Livro de Gênesis capítulo 30 e 5 Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Exaú teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes e levantemo-nos e subamos a Betel e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém e partiram e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Amém. Amém.